Vai. Plantas aquáticas. Quais são as plantas aquáticas? As flores são plantas aquáticas com amarelo em cima nas folhas. Mas o que tem dentro dessa caixinha? Você tem que ver essa coisa vermelha. Abrir pra você ver. E essa flor que tá aqui em cima, que flor que é? Ela é aquática. Ela é aquática? Sim. Abrir pra você ver. Aqui tem um aberto, ó. É chá. Chá? Uhum. Mãe, vai ser pro meu aniversário? Sim. Leio, agora eu vou fazer uma sorriso que é de falar. Feliz aniversário! Feliz aniversário! Feliz aniversário! Feliz aniversário! E quantos anos você vai fazer? Quatro! Quatro! E em inglês, como que é? Um... One, two, three, four, five. Four. Four. Isso. Um, dois, três, 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 três